Rafaela Tem bebê e Arcângel com a ajuda de Tobias E é uma carga de sanação Então meu nome é Rafaela Oh! Ok! Mas é propício a esse grupo Então meu nome é Rafaela E esse bobaque não é louco também Então você vê que tem ela E ele diz um ángel Um ángel na boa Hopi bom, Hopi Gris Isso tá bom, tremendo, tremendo Aham!